Vamos até a Clínica de Nefrologia de Santa Cruz, que esta semana está completando os seus seis anos de existência. E João Fernandes entrevista a diretora e nefrologista da Clínica, a doutora Silvia Martins Queiroz. É com você, João. Muito bem, exatamente, Renê. Estamos aqui na Clínica de Nefrologia Santa Rita. Uma data expressiva, seis anos já de atuação aqui em Santa Cruz, atendendo diversos municípios aqui da nossa região e também da região do Potengia. A doutora Silvia Queiroz Martins já está conosco aqui para a gente falar justamente dessa trajetória de muita luta, de muito trabalho em prol da saúde pública aqui na nossa região. Doutora, muito bom dia. Obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz. Bom dia, João. Bom dia a todos da Rádio Santa Cruz, aos ouvintes da rádio. Realmente hoje é um dia de muita alegria para a gente. Faz seis anos que nós abrimos as portas para trazer esse tratamento de alta complexidade, que é o tratamento da doença renal, no seu estágio mais avançado, que é a hemodiálise. E seis anos desse trabalho, a gente consegue enxergar o quanto a gente acrescentou para a região, seja por essa perspectiva da saúde, mas também a perspectiva social e econômica que a clínica trouxe para cá. Então, hoje é um dia de muita alegria para todos nós. Vamos falar um pouquinho desse início. Como é que foi o início? A gente já foi informado aqui que quando a clínica começou tinha a quantidade de 48 pacientes. Quantos pacientes a clínica atende hoje? Nos fala um pouco dessa trajetória, doutora. Vamos lá. Quando nós abrimos, porque a gente abriu a clínica aqui em Santa Cruz? Existe um plano diretor do Estado que ele prevê a localização das clínicas de hemodiálise no Estado para atender justamente mais próximo da sua residência. Então, a região do Trairipotengi é uma região prevista no plano diretor do Estado e tinha uma demanda reprimida de pacientes que dessa região iam idealizar em Natal. Então, quando a gente abriu, há seis anos atrás, abrimos com 48 pacientes que são dessa região e que vieram, não precisariam mais viajar para Natal. Começaram a idealizar próximo à sua residência. E hoje, após seis anos de abertura, nós já somos 142 pacientes. Atendemos a 142 pacientes de 23 municípios diferentes. E existem ainda pacientes que são dessa região, e aí a gente faz um convite a esses pacientes, que são dessa região do Trairipotengi, que dializam em Natal, podendo estar dializando bem mais próximo de sua residência, com tratamento de hemodiálise seguro, com profissionais de ponta que atuam nos melhores hospitais da capital, que são os nefrologistas que aqui atuam no Centro de Nefrologia Santa Rita. De segunda a sábado, nós temos nefrologistas que diariamente estão aqui. Então, convidamos aos pacientes que são dessa região, que vêm conhecer o Centro de Nefrologia. É um centro avançado, com tratamento de água de ponta, com tudo que eles têm, tudo que tem de melhor, que tem na capital, tem aqui em Santa Cruz também. Esse interesse tem que partir do próprio paciente ou do município? Tem que haver uma pactuação com o município para haver esse atendimento? Ou o próprio paciente pode se encaminhar aqui até a clínica? Como é que funciona, doutora? A pactuação com o município já existe, o Estado encaminha para cá. Porém, os pacientes que já dializavam lá antes da clínica abrir, alguns não quiseram vir, quiseram se manter lá. Então, hoje no momento é muito mais a vontade do paciente, e sempre será assim, a vontade do paciente é soberana. E o Estado, com sua rede complementar, onde o Centro de Nefrologia faz parte dessa rede complementar, oferece ao paciente isso. Então, cabe aos gestores, às secretarias municipais de saúde, ofertar o Centro de Nefrologia. A gente já teve uma reunião recente aqui, viu até o deputado Tomba, trouxe os secretários de saúde dos municípios desta região, que ainda levam para Natal, para conhecerem a clínica, ficaram encantados com a clínica. Enfim, então, hoje é muito mais a vontade do paciente, realmente, em vir fazer o seu tratamento mais próximo de sua residência. Doutora, a gente estava falando até em off aqui, antes de iniciar essa entrevista, do papel social da clínica. A senhora falava de algumas ações, alguns investimentos, inclusive, que a clínica necessitou fazer ao longo desses anos, buscando justamente realizar algumas ações que possam também trazer um benefício, além só da questão da ação de saúde que a clínica tem. Exatamente. Nós, do Centro de Nefrologia, nós entendemos onde estamos inseridos, que é numa região precária de água, escassa de água. E aqui a gente já abriu a clínica com um tratamento de água, porque a hemodiálise, ela exige muita água, né? Para a gente conseguir fazer hemodiálise para esse quantitativo enorme de pacientes, a gente precisa de uma vazão alta de água. E essa região é escassa de água. Então, a gente já construiu o nosso tratamento de água pensando nisso, pensando em reutilizar o rejeito da água da hemodiálise. Então, nós temos um tratamento de água sustentável. Não só isso, a gente também, pensando mais nesse ponto da sustentabilidade e da autossuficiência, nós montamos uma usina solar. Hoje, a nossa energia é a base da energia do sol, né? Vinda do sol. Então, é uma clínica que a gente, costumamos dizer que é uma clínica pensando na sustentabilidade, entendendo onde ela está inserida. Fora essa questão da sustentabilidade, a gente tem um papel também social e econômico muito grande, né? Hoje, nós temos 30 funcionários e todos da região de Santa Cruz e de algumas cidades circunvizinhas. Então, nós somos também geradores de emprego. Fora que nesse local onde nós tínhamos há seis anos atrás, isso era só terreno, isso era areia aqui onde a gente está hoje. Hoje é praticamente um bairro, né? A gente tem agora uma rua, calçada, várias casas ao redor, tem comércio na frente. Então, a gente acabou mudando também até a paisagem ao nosso redor. Então, foi um avanço em várias áreas com a aquisição do Centro de Nefrologia para a região trairipotegi. E isso nos enche de orgulho, né? Quando a gente vê esses seis meses, o que é que a gente contribuiu, como você falou, né? O primordial é a saúde, trazer esse benefício para os nossos pacientes, para os familiares dos nossos pacientes, né? Isso não tem preço. Fora isso, teve todas essas outras questões que a gente fica muito feliz em ter contribuído. A senhora fala em 30 colaboradores aqui na clínica de Amodeales, né? Quais são esses profissionais, né? Tem um nefrologista, tem um enfermeiro. Quais outros profissionais que atuam? Pronto, nós temos os nefrologistas, todos com títulos de especialistas e atuando na capital. Que a gente faz uma escala, todo dia vem um de Natal, atuar aqui em Santa Cruz e trazer esse atendimento. Que a gente não faz só o atendimento da hemodiálise, né? Que é o carro-chefe da clínica. Mas a gente também tem um consultório. E mais uma vez aqui, informando a população. Esse consultório, a gente tem uma pactuação com a Copirne. Que é uma associação dos municípios dessa região. E a gente atende pelo SUS também. Então, os pacientes não precisam fazer uma viagem a Natal para ser atendido pelo nefrologista, pelo SUS. O centro de nefrologia atende os pacientes em consultório, aqueles que não fazem hemodiálise, com o nefrologista pelo SUS. Então, a gente também dispõe desse serviço. E a gente ter esse consultório de segunda a sábado, isso também foi outro ganho para essa região. Porque os pacientes tinham que ir lá para o Anofre Lopes, para a capital, pagar consulta particular. Não precisa mais disso. Aqui a gente atende e atende pelo SUS também. Então, temos essa equipe de nefrologistas. Fora isso, todos os outros profissionais da enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles foram treinados e especializados em hemodiálise. Então, a nossa equipe de técnicos é toda aqui da região, toda. E a gente treinou. A primeira equipe, como a gente falou aqui, abriu a clínica, a gente teve que levar para Natal. Treinamos lá, levamos o pessoal daqui, os técnicos daqui, treinamos em Natal. Mas, a partir daí, nós começamos a ser um centro de treinamento. Então, a gente começou a treinar técnicos novos na própria clínica. E aí, crescemos com o crescimento da clínica. Lógico que foram abrindo mais vagas para técnicos de enfermagem na clínica. Então, são treinados aqui mesmo. Fora isso, a gente tem assistente social, nutricionista, psicólogo, a parte da enfermagem. Toda a nossa equipe administrativa, o nosso técnico de máquinas e tratamento de água. Temos as recepcionistas, temos os nossos ASGs. Então, é uma equipe completa, voltada para o tratamento do paciente renal. Doutora, a clínica de nefologia, ela não para? A senhora fala do atendimento aí de segunda a sábado. Bem recente, nós tivemos agora o feriado da Semana Santa. E aí, como é que funciona a questão do feriado, já que o paciente, ele dializa três vezes por semana? Não para, você falou certo. De segunda a sábado, a clínica está aberta, independente de ser feriado ou não. Porque o paciente não pode ficar sem o tratamento de hemodiálise, certo? E nesses dias, tinha nefrologista aqui atendendo, com consultor aberto. Se tivesse lista para atender, eles estão aqui, já estão aqui e eles atendem tranquilamente. Então, não pode parar. É um serviço que tem que funcionar os seis dias da semana. Muito bem. Então, a gente quer agradecer aqui a doutora Silvia Martins Queiroz. Deixar lá à vontade agora para falar, não do que já passou, dos seis anos que se passaram, mas quais são as expectativas para os próximos anos, do que a clínica de hemodiálise Santa Rita vai investir, qual o pensamento da clínica para os próximos anos aqui em Santa Cruz. Enfim, ficar à vontade também para fazer aquele chamamento aos pacientes de outros municípios. Fique à vontade e muito obrigado. Viu, doutora Silvia? Bem, eu que agradeço demais esse espaço, mais uma vez, vocês muito atenciosos com a clínica de Santa Cruz. Aqui, a gente tem o objetivo de atender sempre melhor o nosso paciente. Nós temos margem para crescer. Nós queremos convidar os pacientes que ainda fazem essa viagem árdua para Natal, que venham nos conhecer, venham conhecer o centro de nefrologia, que nós temos equipe acolhedora, receptiva, para tirar qualquer dúvida que tenham, venham conhecer sem compromisso. A clínica foi montada com tudo que tem de melhor que se tem na capital. Isso aí eu não tenho nem dúvida. E próximo à sua casa. Então, aproveitem esse benefício, né? Que é justamente um dos princípios do SUS, que é a regionalização. E a gente conseguiu isso aqui em Santa Cruz. A gente trouxe para perto de vocês um tratamento de alta complexidade. Então, a gente queria muito... O nosso desejo é que toda a população do Trairi e Potengi aproveite esse benefício e usufruam da clínica. Muito obrigada. Muito bem. Então, mais uma vez que a gente agradece a todos que fazem a clínica. Parabeniza também pelos seis anos de presença aqui com esse importante, imprescindível trabalho na saúde aqui de todos os pacientes atendidos pela clínica, não só na região do Trairi, região do Potengi. Bom, e agradecer também o apoio técnico aqui de Chagas Costa. Reni, é com você aí nos estúdios da Santa Cruz FM. Obrigada e parabéns a todos que fazem a clínica de nefrologia de Santa Cruz, esses seis anos, prestando serviço aqui para a comunidade. Obrigada e parabéns a todos que fazem a clínica de nefrologia de Santa Cruz.